Estimados amigos, lhes convido hoje a fazer comigo uma oração. E no final, eu vou contar para vocês como nasceu essa oração. Há momentos, minha mãe, em que a minha alma se sente no que tem de mais fundo, tocada por uma saudade indizível. Tenho saudades da época em que eu vos amava, e em que vós me amáveis na atmosfera primaveril de minha vida espiritual. Tenho saudades de vós, ó Senhora, e do paraíso que punha em mim a grande comunicação que eu tinha convosco. Não tendes também, vós, Senhora, saudades deste tempo? Não tendes saudades da bondade que havia naquele filho que fui? Vim, depois, o melhor de todas as mães, e por amor ao que desabrochava em mim, restaurai-me. Recomponha em mim o amor a vós, e faze de mim a plena realização daquele filho sem mancha que eu teria sido se não fosse tanta miséria. Dai, minha mãe, um coração arrependido e humilhado, e fazei luzir novamente aos meus olhos aquilo que, pelo esplendor de vossa graça, eu começar a amar tanto e tanto. Lembrai-vos, Senhora, deste Davi, e de tanta doçura que nele punhes. Assim seja. Essa oração que chamamos a oração da restauração foi composta pelo professor Plínio Corrêa de Oliveira quando fazia uma sequência de reuniões explicando a inocência, o dom da inocência, pelo qual uma pessoa, quando recebe a graça do batismo e permanece fiel a essa graça do batismo, sendo, portanto, inocente, quer dizer, sem mancha, inocere, a pessoa que permanece fiel a essa graça faz com que floresça em sua alma todos os dons que recebeu no batismo. Portanto, lhe convido a tomar nota do texto desta oração, a fazê-la com fé, com devoção, pedindo a Deus, através de Maria Santíssima, que restaure todos os dons que você recebeu no seu batismo. Salve Maria! Salve Maria!